Mais um furto foi registrado em Três Lagoas. Desta vez, gente, o ladrão audacioso invadiu uma escolinha de futebol e furtou mais de 30 bolas que eram utilizadas, que seriam doadas pelas crianças. A reportagem é da Beatriz Benedetti. A primeira imagem da câmera de segurança mostra o momento em que um homem invade a escolinha de futebol. Ele entra em um espaço onde ficam os equipamentos e as bolas usadas durante os treinamentos. Em poucos minutos, as imagens registram o ladrão deixando o local com uma sacola cheia de bolas de futebol. O furto foi registrado na Escolinha Mariano, que fica na rua Egídio Tomé, no bairro Jardim Alvorada. O proprietário do estabelecimento lamenta a situação. Foi por volta de 2h17 da manhã. Já é a segunda ou terceira vez que esse mesmo cidadão, nesse mesmo horário, vai até lá o local. Agora, dessa vez, ele levou por trás até um contêiner. Ele arrombou dois cadeados, abriu o contêiner e levou um saco de bolas, mais ou menos 30 bolas. Onde tem o treino das crianças, que é de lá do professor Lelis, né? Acho que todo mundo deve conhecer aqui em Três Lagos. E aí ele levou um saco de bolas. Inacreditável isso aí. O cara roubar bolas usadas, né? E o cara tá tão manso que não é incrível isso aí. Ele já entrou lá e não tá nem aí, não. Ele vem com a máscara. E ali no bairro do Alvorada tá demais. Todos os meus amigos que comerciam ali tá sendo vítima, nesse mesmo cidadão. A escolinha promove aulas de futebol para crianças de 5, 8, 10 e 14 anos. Infelizmente, por causa do furto, as aulas foram canceladas. O estabelecimento já foi alvo de furto quatro vezes. E o proprietário conta que todas as ocorrências teriam sido cometidas pelo mesmo suspeito. Osmar pede mais segurança e declara que a preocupação não é apenas com a escolinha, mas com as ações criminosas em todo o bairro. Hoje cedo, incrível que pareça, eu fui na padaria do senhor que é ali perto, né? Do JK. A gente tava falando sobre roubo. O rapaz da farmácia, o pessoal da padaria, uma senhora que faz a costura. O assunto, de manhã cedo ali na padaria, isso aí é roubo. Ali no Alvorada. Ali tá demais, não tem condições. Todo mundo, o assunto é esse de manhã.